Já estão mortos os que procuravam a morte do menino, né? Às vezes a gente tem que ser mais discreto, se esconder, até que chegue o tempo certo de você continuar a história. Então, recuar também é uma estratégia de guerra. E não importa o que as pessoas falem nesse tempo, que você está mais recluso, que você está escondido. Nem todo mundo sabia que Deus tinha dado essa direção para José, para Maria, para que Jesus fosse protegido. Não importa o que as pessoas falassem, desapareceu, ninguém sabe onde está, acabou. Mas o propósito estava guardado. Aí quando os inimigos do propósito morreram, aí sim, ele continua a saga dele.